prazer em detalhes aí porque uma noite de tensão em Macaíba alunos de uma escola, da escola estadual, doutor Severiano, viveram momentos de terror, por volta de nove horas e trinta minutos da noite da segunda feira, dois homens armados em uma moto se aproximaram de um jovem que estava saindo da escola, efetuaram diversos disparos de pistola, inclusive o vídeo aí, ó, olha só o momento da correria, tem áudio que tem áudio aí do momento dos tiros, essa dupla de criminosos chegaram em frente. Júcio, depois vê o áudio aí, agora sim, agora sim, coloca novamente aí pra gente ouvir. Coloca novamente. É realmente fortíssimo, né? As imagens, o pessoal correria, danado, pega e tiro. Olha só. Tá uns quinze tiros, uns quinze disparos, né? Uns quinze disparos, né? Um jovem de dezenove anos de idade, identificado como Carlos Henrique Teixeira, acabou sendo alvejado. Outro estudante também estava próximo ao Carlos, foi baleado na perna e socorrido, os dois socorridos para a UPA de pronto atendimento da cidade de Macaíba. Nós temos imagens aí, o momento em que os policiais militares do décimo primeiro batalhão foram até a UPA pra colher detalhes do que pode ter motivado. Tem características aí realmente de uma execução. Ah, sem dúvida, só esse monte de disparo, né, Jefferson? Muito provavelmente. O Carlos, o Carlos Henrique é o que sofreu a pelo menos seis disparos, ele seria o alvo dos atiradores que chegaram em uma motocicleta. No dia de hoje, houve protesto por parte de amigos, né? Do Carlos Henrique, fazia parte de um grupo de, de, de grau, de moto, fazia parte, né, dos motoqueiros que faz grau. Eh, ele chegou a ser socorrido, acabou aí não resistindo o serimento, Silvinho. Bastante jovem, né, Jefferson? As aulas na escola foram suspensas no no dia de hoje devido a essa violência. Macaíba que aparentemente estava tranquilo, mas de sexta-feira pra cá tivemos aí em Macaíba três atentados e três homicídios foram confirmados pela polícia militar e pela polícia civil. A divisão de homicídio e proteção a pessoa de Macaíba está investigando esse caso. Para os familiares o o crime aí é um mistério jovem, tinha um futuro brilhante, estudava, a a família não sabe o que pode ter motivado essa execução. O alvo seria ele. Foi o que sofreu mais disparos aí por parte, né, da da dupla de criminosos que chegou atirando. O outro estudante foi baleado na perna, por pouco outras pessoas não foram atingidas com essa violência que tem chamado atenção da querida Macaíba. Silvinho.